Essa caminhonete... Essa caminhonetezinha aqui... Foi que eu já ouvi um barulho. Um barulho muito forte. E nesse momento eu pensei que fosse o trem que estivesse descarrilhado. Aí cheguei num ponto mais alto pra tentar visualizar. Aí foi quando eu vi que estava vindo aquele mar de lama. E eu fui gritar, e falei, corre Sebastião que a barragem rompeu. Aí ele correu pra caminhonete, tropeçou, caiu. E nós entrando na caminhonete eu tentei sair do local mesmo. Minha intenção era sair do local. Mas quando eu andei no máximo, sei lá, uns 15 metros, eu já topei com a lama de frente. Fiz uma manobra na caminhonete e já tentei sair pro outro lado. Aí a lama já me cercou do outro lado. Tentei pro outro e ela me cercou. Quando eu vi que não dava mais mesmo, eu parei e aí só falei pro meu colega, agora não tem como mais é aguardar o impacto. Então eu parei a caminhonete quase no mesmo local que eu estava mesmo e falei pro meu colega agora, meu filho, agora eu pedi pra Deus que a nossa hora chegou, nossa hora é essa. Aí eu falei assim, vamos só orar ao Pai Nosso. A gente começou a orar ao Pai Nosso. Quando a gente terminou, tipo assim, terminou de orar ao Pai Nosso, a gente estava por cima da lama. A lama, tipo assim, veio, primeiro ela atingiu o meu lado, o lado motorista que quebrou o vidro do meu lado. E depois ela atingiu o lado do carona. Ela bateu do lado dele e levantou a caminhonete. Eu acho que assim, ainda, apesar de toda a situação, de todo o cenário ali, de toda a situação, ainda consegui ter um pouquinho de calma ainda. De tentar fugir o máximo daquele mar de lama ali mesmo. O máximo que eu pude fugir, eu tentei fugir. Na imagem, você vê a caminhonete indo pra lá, pra cá, indo pra lá, pra cá. Tipo assim, eu tentando fugir dela. Ela aproximava eu ir pra um lado, aproximava eu ir pro outro. Aquele momento ali é a única coisa que a gente pensa que vai morrer mesmo. Porque quando você vê uma força sobrenatural que arrastou vagão, arrastou locomotiva... Quer dizer, a caminhonete nossa ali era, vamos dizer assim, como um grão de areia. Ela esmagava ela, assim, com muita facilidade. Então a gente só pediu... A única coisa que a gente fez foi pedir pra Deus mesmo pra livrar a gente daquilo ali, porque... Tipo assim, é como se a gente visse a morte, assim, frente a frente.